Boa tarde a todos, é um imenso prazer estar aqui com vocês. O programa de hoje é meio inspirado no tema de distância. E esse tema é abordado de várias maneiras diferentes ao decorrer do programa. Então, distância em tempo, distância em espaço e também distância de uma outra dimensão. Então, nós vamos começar o programa com os quatro improvisos, o segundo caderno de improvisos de Schubert, Opus 142, mas o catálogo Deutsch 935, que foram compostos no último ano da breve vida de Schubert. Morreu aos 30 anos, dois meses antes de morrer, ele tinha escrito essas peças. E são quatro improvisos, mas que na verdade eles quase formam uma espécie de sonata. Porque você começa em Fá menor, e depois você tem dois movimentos relativamente mais lentos, segundo e terceiro, em Lá bemol e Siga bemol maior. E daí, finalmente, voltamos a Fá menor. Então, terminamos a mesma tonalidade que começamos. E o primeiro movimento é de uma melancolia, de uma solidão profunda. E ele evoca essa distância, essa ideia de memória, que você está sempre buscando apalpar alguma coisa que você não consegue mais. Então, esse exercício de memória, e isso meio que vai permeando os outros improvisos, porque Schubert sempre trabalha de uma maneira muito repetitiva, muito embora isso não seja demérito de Schubert, é simplesmente a maneira como ele se expressa. Então, você vai ouvir vários temas, o mesmo tema de várias maneiras diferentes. Inclusive, o terceiro improviso é um tema de variações. Então, realmente, essa ideia é levada a cabo. E, finalmente, o último movimento é o mais, eu diria, uma das coisas mais chocantes que Schubert já escreveu, uma das peças mais provocativas de Schubert. Tem um verdadeiro esquerzo, mas, no caso, não seria um esquerzo para levar um finale, como é de costume, numa sonata, por exemplo, mas é um esquerzo para terminar esse ciclo de obras que evocam a questão da memória. Portanto, nós vamos começar com Schubert. Eu espero que vocês gostem. 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 Eu espero que vocês. Eu espero que vocês gostem. 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 Eu vou dar uma pequena dica. Eu espero que vocês gostem. 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 Eu espero que vocês. Eu espero que vocês gostem. Eu espero que vocês gostem. Eu espero que vocês. Eu espero que vocês gostem. 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 Eu espero que vocês gostem.